E aí pessoal temos aqui com mais um vídeo do canal tudo bem com vocês e seguinte eu sei que eu tô mais sumido que a mão direita do oeste mas vem fazer aqui a cobertura do mais novo modo do evil died the game o Splatter Royal ou em PT-BR o torneio sangrento não é tão novo assim porque a atualização foi dia 2 de fevereiro né mas é isso as minhas primeiras impressões não foram das melhores porque assim como a comunidade eu tava esperando um modo novo que fosse horda ou relacionado a isso de você ficar matando vários deadates e boss mas não foi o que aconteceu né eles tiveram incrível ideia de colocar um Battle Royal e não só isso eles tiveram uma ideia mais horrível de colocar mais um grind dentro do jogo e você farmar mais pontos para poder upar árvores de talentos como assim você tem quatro novas classes dentro desse jogo desse modo de jogo em que cada uma delas tem uma árvore de talentos única pertencente a cada classe então é mais um grande mais uma forma de você gastar seus pontos que você já tá ali naquele grade insano do prestígio normal que você gosta de algum personagem e a game play em si eu não achei nada demais achei um Battle Royal bem simplório para falar real e mais dá para você desopilar do modo tradicional assimétrico eu acho que eles deveriam ter feito algo mais simples um pouquinho de detalhe ali para dar aquele tchan mas é a saber né para quem conhece já sabe o que esperar ou não enfim eu vou deixar vocês com essa game play insana que eu tive de bruxa muito obrigado por assistir espero que curtam e não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho comenta aí embaixo que você acha desse modo se você curte se acha que tá faltando alguma coisa deixa aí embaixo brigadão de coração e sim bora para o vídeo precisa de uma arma de longa alcance aqui eu tô cheio de bala pelo menos uma pistola de prego e aí e ficar full né e aí 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 Vai ser sim pra todo suporte hein! Maravilha que nem ia ser! Meu Deus! Nos amuletos, nos amuletos! Porra! Vou te pegar! Vou te pegar! Vou te pegar! Allez! Vou te pegar! Tchau. Tchau, otário. Aí tu deu trabalho, hein, mano. Chato, paboné. Vou subir lá, porque tem... Tem champs lá, champs pra caralho. Uso. Hum. Vou botar lá na Vila da Vingança, que lá tem... Tem champs ainda. Tem champs ainda. Bora que tenha coisinhas aqui. Simbora, meu good. Vou te falar, Trô, que tá cansado. Amuleto, nice. Esse aqui também, hein. Tchau. Vamos lá. Me dá alguma coisa. Amuletos. Esse aqui é bom. Preciso de amuleto, velho. Se possível, mais um champs para eu ficar full. Essa bruxa aqui, mano. Ai, ai. Nice. A safe é bem lenta, né, mano? Pra fechar Padrão Battle Royale Tem alguém aqui perto Tchau, não chequei Tchau Um machetezão Ele só tinha isso Nem fudendo Tu só tinha isso, véi Tudo bem Lá, ó Tá no monte Já vai ter que vir pra cá, véi A safe tá aqui comigo Tchau 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 O que é isso? Ah, foi de beise, pô. Quanto de vida ainda tinha? Ah, ele não tinha nada de vida, velho. Dá pra ter matado ele.